Nós vamos avaliar justamente o porquê de um comportamento juvenil rebelde como este que registramos recentemente no Largo da Liberdade em Pato Branco, onde jovens, aparentemente jovens com oportunidades, jovens que estão aí nas imagens correndo para esconder a atitude criminosa que tiveram, de pichar o patrimônio público aqui em Pato Branco. Parece-nos jovens, não é, como disse, oriundos de uma vida de oportunidades, parecem estar bem vestidos, indo à escola provavelmente, mesmo assim tem esta decisão de depredar o patrimônio público em uma atitude criminosa. Mas quem vai falar sobre esta análise comportamental é a neuropsicóloga convidada aqui da TV Sudoeste para comentar isso, não é? Daiane Proust trabalha no dia a dia com comportamento humano, não é, Daiane? E o que dizer de um comportamento assim? Então, quando a gente fala de jovens, quando a gente fala da fase da adolescência, a gente está falando de pessoas em formação. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento eles ainda não estão com todas as suas funções formadas. Nós temos aí que a função principal de tomada de decisão responsável lá, o corte pré-frontal, ele está em formação ainda. Isso não leva a uma justificativa do comportamento, isso não quer dizer que eles não devam ser responsabilizados pelas escolhas que eles obtiveram, mas que eles precisam ser olhados na questão da psicoeducação, de como que esse comportamento pode ser transformado em algo valioso para eles. Pensando aí, a gente tem uma pichação, ela pode ser transformada então num grafite. E em uma psicoeducação a gente vai mostrar que o grafite, ele pode ser utilizado sim como uma forma de expressão, pode ser usado sim, até mesmo como uma forma de colocar os seus pensamentos e que não precisa se então recorrer a essa questão de infração institucional realmente, tanto das instituições quanto dos lugares. Mas é importante o que você diz, quer dizer, não isentar o adolescente da responsabilidade, mas colocar para ele a reprimenda pela atitude ilegal que ele praticou e também uma alternativa para um novo padrão de comportamento. Isso mesmo, até porque aí a gente vai dando a possibilidade de se tornar um adulto responsável, que se responsabilize ali pelos seus atos e atitudes. Perfeito, Daiane, muito obrigado pela dica de comportamento hoje. Talvez você, adolescente, que esteja nos acompanhando aqui pela TV Sudoeste, esteja também num conflito, neste momento aos amigos, aquele comportamento de grupo que muitas vezes pende para algo que você lá no fundo sabe que não é legal, que não é um comportamento que você deva ter na comunidade, na sociedade que você está inserido. Obrigado. 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 Obrigado.